E aí galera, bem-vindos, aqui quem fala é o Furios e rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo ali dessa vez eu vou estar mostrando pra vocês É basicamente um gringo ali que jogou o modo noturno, então assiste até o final pra você entender tudo desse vídeo Eu vou estar explicando, vou estar mostrando pra vocês muita coisa e no final do vídeo eu vou desvendar de uma curiosidade bem interessante pra vocês Eu não poderia esquecer da nossa meta de likes, que nesse vídeo vai ser de 7 likes nesse vídeo rapaziada Eu conto com o apoio de vocês pra gente conseguir botar essa meta nessa marca o mais rápido possível Então é isso rapaziada, sem enrolações, bora pro vídeo E você, velho, quer ganhar gift cards de graça, velho Mano, passa lá no meu Instagram que já saiu um vencedor de um gift card no valor de 30 reais, mano Tá aparecendo pra vocês agora na tela o vencedor E mano, se você quer participar ainda restam ali dois gift cards que eu vou estar sorteando hoje ainda pra vocês, beleza Então mano, corta lá no meu Instagram, tá aparecendo na tela agora pra vocês Tamo junto rapaziada, e é nóis Bem rapaziada, um gringo ali, mano, ele acabou postando há poucos minutos atrás uma gameplay de um suposto modo noturno, velho É isso mesmo que você ouviu, velho Como vocês estão vendo aí na tela agora, velho Ele basicamente, né, é feita de uma edição, provavelmente isso é uma edição Eu não creio que ele seja desenvolvedor ou algo do tipo, tá, que trabalha na Garena Mano, o canal dele vai estar aparecendo agora pra vocês aqui na tela Inclusive o link na descrição também vai estar aqui embaixo, tá, velho Ele grava um conteúdo até que engraçado, né, se ele não fosse gringo Se ele fosse brasileiro, realmente ele iria repercutir o Brasil, mano Porque o cara é uma comédia, tá rapaziada, hein, mano É basicamente isso aqui, velho, que ele fez, né, basicamente que ele montou Ele simulou ali o suposto modo noturno É, pra mim, velho, realmente ficou bem feito, tá Se a Garena se empenhasse em trazer algo desse tipo aqui Repara que tá uma edição ali bem amadora, tá, mas tá uma edição até que interessante, tá, rapaziada Eu não imagino como que ele conseguiu fazer isso aqui Esse vídeo vai ser tipo ali um react, né, vai ser tipo a gente reagindo a ele jogando o modo noturno O suposto modo noturno, né, velho Que pode ser que venha daqui a alguns dias Pode ser também que a Garena descarte essa ideia, né Mas eu acho que tem uma possibilidade bem grande, bem interessante Desse novo modo noturno vir para o Free Fire, né Vamos colocar em consideração, né, que a Garena, né, vem ali vazando vários e várias coisas, né Vários itens, simulando ali, né, mostrando jogadores um suposto modo noturno, velho Então, rapaziada, é isso, velho Mano, eu achei bem interessante, comenta aqui o que você achou desde já Comenta aqui o que você achou do modo noturno, beleza E é isso aí, rapaziada Bem, eu vou tá colocando agora pra vocês algumas partes que eu realmente achei bem interessante, beleza Mano, aproveita e dá uma comentada aqui embaixo, a sua opinião sobre o que você achou desse modo noturno O que você achou, tá, desse gringo aí que ele acabou fazendo aí Realmente merece muito o seu like esse vídeo E merece também no vídeo dele, né, que ele é o autor do vídeo aí Então vai tá aí na descrição pra vocês o canal dele, beleza, rapaziada E é isso aí, mano, se liguem só em alguns takes ali, mano De como ficaria o modo noturno no Free Fire, beleza E é isso aí, beleza E é isso aí, beleza E é isso aí, galera E é isso aí E é isso aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.